Beleza galera, estamos de volta aqui com a continuação do detonado castrevania do Sega Saturn Vamos lá começar de novo O Sega Saturn que foi um dos consoles mais poderosos da sua época Então Vamos esperar começar aqui Eu acho que começa daqui Beleza pessoal Aqui a gente já enfrentou o mestre aqui Lembrando também pessoal que no Sega Saturn o gráfico era bem melhor do que o do Playstation Apesar do console não ser muito popular na época Mas o gráfico era bem melhor do que o do Playstation Seja até porque o emulador quando você vai rodar Se você estiver rodando num Processadorzinho Mais fraco Que seja um dual core Ele vai ficar dando lag Então justamente porque o Sega Saturn ele tinha Seis processadores O 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 que é o filho de Drácula? O que é o filho de Drácula? Deixa eu encher o life aqui Tem também algumas curiosidades pessoal Como o nome Alokard Esse Alokard significa Que é o filho de Drácula Mas É justamente o nome de Drácula De trás para frente Alokard Ative! 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 É bom, pessoal, você sempre ir matando os inimigos, quanto mais inimigos for matando no começo é melhor, principalmente porque você vai ocupando o level, então isso facilita mais na hora de enfrentar os mestres. O que é isso? 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 O que é isso?